Ponto de vista a partir de agora com o nosso bate-papo político para iniciar a semana, né, Elivaldo Barbosa? Soline, bom dia mais uma vez e para você que segue em nossa companhia. Bom dia, o que a gente vai começar o nosso papo de hoje? Olha, daqui a pouco, às 10 da manhã, será o momento mais importante da Convenção Estadual do PSDB. A princípio, seria uma convenção protocolar, porque era uma convenção de recondução da direção, especialmente da presidência da CIGA ou do Diretório Estadual, no caso, Luciano Nunes, o atual presidente, será reconduzido a essa mesma situação por mais três anos. Agora, traz aí algumas, eu não diria surpresas, mas algumas indicações que podem interferir nessa ala da oposição, Aline, aqui em Teresina. Semana passada, esse segmento foi abalado com a saída da deputada estadual Bárbara do Firmino, que é do Progressistas, aderindo ao petista Fábio Noves. Isso causou um rebuliço muito grande envolvendo essa coalizão que envolve o PSDB, o Progressistas e o União Brasil. Esses três partidos estarão hoje fazendo-se uma demonstração de força, de reação a essa baixa que sofreram na semana passada, Aline. E o deputado Luciano Nunes mantém a pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. Estará presente também um outro pré-candidato, Silvio Mendes, do União Brasil. E o Progressistas, como vai se manifestar? A expectativa é que o senador Ciro Nogueira, que havia marcado, inclusive, uma coletiva, agora cedo, na residência dele aqui em Teresina, ele desmarcou porque ele vai falar durante a convenção do aliado PSDB. Como vai reagir uma outra alternativa de candidatura via Progressistas? Há nomes para isso? Ou fortalecer já daí uma chapa envolvendo Luciano Nunes e Silvio Mendes, Silvio Mendes e Luciano Nunes, uma possível filiação do empresário João Vicente Claudino ao PSDB. É possível que ocorra isso? Ele admitiu até essa possibilidade, está estudando, mas ainda não confirmou. O fato é que será uma convenção que assume esse caráter além-protocolo partidário, porque tem uma presença importante nessa eleição municipal em Teresina no próximo ano. Era um evento que realmente já estava programado para acontecer na data de hoje ou foi um pouco mais? Não, tudo certo, estava programado, estava no calendário do PSDB. Inicialmente o partido realizou em todo o país as convenções municipais. Aqui em Teresina mesmo, a convenção municipal elegeu ou reelegeu o vereador Edson Melo para presidir o diretório municipal. Agora é a vez das convenções, será a vez das convenções estaduais e ainda este ano a convenção nacional, que vai definir a nova direção, o novo comando dos tucanos no país. O Ninho Tucano Nacional está meio que dividido e buscando assim um consenso sobre comando de um partido que pretende se diferenciar na política brasileira. Agora aqui em Teresina, o partido enfrenta dificuldades, formação de uma chapa proporcional de candidatos a vereador, enfrenta dificuldades no plano estadual. O PSDB que nunca teve uma inserção do ponto de vista estadual no Piauí e é um partido bastante fragilizado, a ponto de não ter apresentado nenhuma candidatura na eleição de 2022. Nem deputado estadual, nem federal, enfim, foi um partido que precisa se reencontrar na política. Mas ele tem um trunfo que os próprios tucanos procuram valorizar. Aline, que é exatamente o fato do 45, uma grife na política de Teresina e é com essa grife, com essa tradição, esse legado que o partido pretende se apresentar como alternativa na eleição de Teresina no próximo ano. Em relação a essa expectativa para essa declaração, esse posicionamento de Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, em relação à saída de Bárbara, diante desse termômetro que vem sendo apontado, registrado, após esse posicionamento de outros nomes do partido. Como que você acha que vai ficar aí a fala dele? Olha, Aline, eu tentei conversar com o senador Ciro, no final de semana não conseguimos, ele tem feito um certo ar de mistério em tudo o que ele vai falar hoje, mas a princípio não vejo como a deputada sofrer nenhuma retaliação partidária, até porque ela não é um caso isolado, de baixa no PSDB, daqui a pouco vamos falar de uma outra baixa no Progressistas, melhor dizendo. Então, Bárbara, não é exceção de sair de uma conduta ou de uma orientação partidária, não é exceção, é uma situação importante, mas não é exceção. Portanto, ela não deve sofrer nenhuma retaliação, permanecerá no partido e compondo essa bancada na Assembleia Legislativa. O ar de decepção deve ser manifestado, surpresa, algo que foi, por exemplo, dito pelo deputado Júlio Arco Verde, aquela surpresa, aquele ar de decepção, porque contavam com Bárbara para ser, inclusive, alternativa da chave proporcional. Enfim, vai ter aí uma espécie de contestação para o caminho que Bárbara tomou, que foi de traição, uma narrativa criada. Eu acho que vai haver uma certa discordância disso aí. Bárbara alegou que faltava apoio no Progressistas, ela lá não conseguiria emplacar uma candidatura. Eu acho que esse argumento deve ser contestado por Ciro Nogueira. Enfim, mas vamos aguardar, vamos cobrir aí com detalhes. E na edição de hoje do Jornal do Piauí nós teremos novidades. Vamos ver, né? Olha só, agora a gente vai falar sobre o cenário lá na cidade de Picos, porque durante o fim de semana ocorreu a Convenção Municipal do MDB, o partido reuniu lideranças de Picos e de municípios vizinhos para definir os membros do novo diretório. O evento político também serviu para fortalecer a candidatura de Pablo Santos a prefeito da cidade de Picos. Entre os apoios recebidos, um que chamou muito a atenção foi a adesão do deputado estadual do Progressistas, Tales Coelho, à candidatura do MDBista. A Câmara Municipal de Vereadores de Picos ficou pequena para receber os MDBistas na Convenção do Partido. Um momento para formalizar a recondução do deputado Severo Eulalho ao cargo de presidente do diretório local, como já era previsto nos bastidores da política picoense. O partido está se preparando, tanto para concorrer majoritariamente, como também para concorrer às vagas propostas mais na Câmara Municipal de Picos. O partido sempre foi um partido grande, com raízes históricas, com uma história muito grande, no Brasil, no Piauí e em Picos não é diferente. Além disso, o evento foi o ponto-chave para fortalecer o nome do pré-candidato a prefeito do município modelo, Pablo Santos. A movimentação foi intensa e deixou o deputado estadual bastante animado. Um dos dias mais importantes da minha vida pública. Eu que nunca imaginei ser pré-candidato a prefeito de Picos e hoje estou aqui, na minha terra, com uma responsabilidade enorme de poder trabalhar para reconstruir os rumos dessa cidade querida. Então, é só gratidão ao povo picoense, gratidão à confiança dos líderes, porque aqui existem vários líderes importantes municipais, como o deputado Severo, como o do deputado Carlos Augusto, como o do deputado Tales, que vão vir várias lideranças aqui hoje para estigiar o nosso evento. Então, hoje o nosso sentimento é de agradecimento a esses líderes, mas também agradecimento ao povo picoense, que entende que a renovação, que a juventude veio para ficar e que o rumo de Picos vai ser bem administrado. O último prefeito do MDB que esteve à frente da Prefeitura de Picos foi Cléber Olalho. Isso há quase 10 anos. Por isso, o desejo do partido em voltar a governar a capital do mel é unânime. A começar pelo presidente do Diretório Estadual, o senador Marcelo Castro. Vamos à luta, vamos à vitória e, o mais importante, vamos fazer história administrando o que se for. Políticos do cenário estadual estiveram em peso na convenção. Entre eles, os deputados Georgiano Neto, João Madson e Simone Pereira. Ela que deve assumir a vaga na Assembleia Legislativa do Piauí, se caso o Pablo foi eleito o prefeito de Picos. O governador em exercício, temista Euclis Filho, também esteve presente na solenidade. O Pablo foi estudado, é médico, o médico reconcetuar, preparado. Vamos falar da cereja do bolo de toda essa articulação. Estamos falando da adesão do deputado estadual Tales Coelho do Progressista à pré-candidatura de Pablo Santos. Antes mesmo do evento, fotos dele juntos em um café da manhã circulavam nas redes sociais, confirmando o que muitos já acreditavam que fosse acontecer. Estou declarando apoio ao deputado Pablo Santos, como pré-candidato a prefeito de Picos, porque eu vejo nele um homem de palavra, um homem de compromisso. Eu tenho certeza que ele irá honrar a cada voto, a cada compromisso que foi assumido perante a população picoense. E foi mais uma baixa no Progressistas. Mais uma baixa, por quê? Porque o deputado Tales Coelho é do Progressistas, ele inclusive era aliado do prefeito Gil Paraibano, ele deixa a base do prefeito, e você poderia até, assim, a gente poderia até, ah, mas ele era prefeito, ele era de Paquetá, era outro município, mas ele tem base lá em Picos. Inclusive tem vereadores que são aliados e seguem Tales Coelho. Inclusive esses vereadores deixarão o Progressistas e vão agora para o PSD. Então é uma baixa considerável e que fortalece o palanque da oposição. Aliás, esse ato é aquela história, Aline, ele foi muito além do que seria também uma convenção protocolar, apenas de eleger, mudar, renovação do diretório municipal do MDB lá de Picos. Mas contou com a presença de lideranças como o deputado Severo Lálio, que é o presidente da Assembleia Legislativa eleito para o segundo bienio, do governador em exercício, temista com os filhos, do presidente estadual da sigla, Marcelo Castro. Isso mostra que o MDB está absolutamente unido para essa eleição lá de Picos, tendo o deputado Pablo Santos a sua principal referência, que mantém essa unidade partidária. E será o candidato também das forças governistas. Aguarda-se agora a posição do grupo liderado pelo ex-prefeito José Nery, pai do deputado Nerinho, que é aliado do prefeito Gil Paraibano. Inclusive tem a vice-prefeitura, que é uma filha de Zé Nery, uma irmã de Nerinho, que é vice-prefeita lá de Picos. Aguarda agora então qual vai ser o desfecho desse palanque, a expectativa é que eles passem para a base oposicionista, que tem Pablo Santos à frente. Enfim, é uma eleição que promete muita movimentação, muito equilíbrio, muita disputa lá no chamado município modelo, que é a cidade de Picos. E a Simone Pereira, deputada estadual, eu acho que se eu fosse ela, me mudar era para lá. Primeira suplente, tem toda a diferença. Ela é a primeira suplente. Numa eventual vitória de Pablo Santos, ela vai ser efetiva na Assembleia Legislativa. Ela vai sair do porão e vai para a superfície. Está vendo? As coisas mudando, o mundo girando.